Amigo, a vida é assim, ou você fica no conforto da sua cama quentinha e conta a história dos outros, ou você pula dela e conta a sua história, é assim que funciona, porque tem gente que vai falar dos outros a vida inteira, nossa fulano comprou um carrão, nossa fulano passou num concurso, nossa fulano foi trabalhar naquela empresa gigante, só vai contar a história dos outros, tem gente que nasceu pra contar a história dos outros, pula da cama e vai fazer a sua história, e vai contar a sua história. Tudo bom irmão, boa tarde, ó gente aqui eu vou vender um bolo de milho, vou pegar aqui ó, vou vender um bolo de milho, só vou dar uma pausa aqui gente, vou pegar aqui, ó gente choveu, já tava essa aqui, choveu foi muito hoje, ó aqui as poças de lama, mas abriu só gente, eu vou vender, porque a gente nunca sabe como é que vai ser o dia da manhã, né, aí eu resolvi gravar hoje pra vocês, gente eu tô um pouco ausente porque lá no meu curso trabalho pra apresentar, isso toma todo meu tempo gente, porque eu estudo pelo celular, mas voltei pra gravar pra vocês, aí tô aqui gente, como vocês sabem né, que eu venho por aqui pela Guararapes, tô com bolo de milho gourmet e o sacolet de fruta, vou só dar uma pausa aqui, pronto gente, ainda continua aqui ó, gente, se vocês ficarem paradas assim na beira da pista, com uma placa, com um pulho desse, vende viu gente, porque eu andando eu vendo, eu andando, os carros param e compra gente, uma BR, um lugar movimentado assim, uma avenida, vende viu, você nem precisa vender andando, você parada, você vende, o importante é ter um adesivo, né, mostrando que vocês vendem, eu vou entrar aqui na faixa pra oferecer. Ó gente, com uma bochecha pra você aqui, tem cinco de delícia da abacaxi, aí agora eu vou entregar, por isso que é bom, tá vendo gente, sair com essa colinha, ó, eu vou entregar agora e sim. Aqui é na farmácia. Eu deixo contigo, olha, tu entrega ela que ela vai fazer o pixi. Obrigada. Tô bem, obrigada viu, amanhã, amanhã eu tenho um bolo. Ó gente, ainda continua aqui na Guararaba, gente, porque essa avenida ela é um pouco grande, aí eu vou aqui, gente, num lugar que eu nunca soube, vou entrar aqui, ó, e vou perguntar, porque eu sempre vejo esse portão aberto, gente. Como é as coisas, gente, a menina viu a outra menina chupando um sacolé, a coisa, ela perguntou onde foi que comprou e mandou vir aqui, ó, eu peguei e vim. Eu vou perguntar aqui agora. Pronto, gente, aqui eu perguntei, eu vou vender dois de biscoito e óleo, tá vendo gente, que não custa nada perguntar, eu deixei o carrinho aqui fora. Pronto, gente, daqui agora eu vou, eu vou oferecer aqui, gente, tá vendo gente, foi uma menina que me indicou, ela indicou, mandou eu passar aqui e o menino ficou tudo querendo, perguntando onde foi que ela comprou, tá vendo, pessoal. E é assim, gente, que eu fico conhecida, umas pessoas vai indicando a outra, por isso que é bom a gente fazer uma coisa de qualidade, né gente, porque uns indicam o outro. Aí lá eu vendi quatro gourmets, gente, vendi cinco gourmets, agora, tá vendo a menina que me indicou, nessa empresa, eles mandou eu passar agora toda tarde, gente. E eu vou sim, né gente, não sou beija nem nada, vou passar aqui toda tarde, mas tá. E o tempo já tá querendo ficar nublado, gente, de novo. Mas é assim, né gente, a gente sai pra arriscar, né, a gente sai pra arriscar, pode chover ou não. E é isso, gente. Aí segunda-feira, aí amanhã eu já passo de novo, que eles mandam eu passar. Como eu disse a ele, que passa todo dia com sabores diferentes, aí eu vou passar amanhã. Gente, eu tô aqui de frente do Mercado das Mangueiras, ó. Eu tô aqui no churro, é o churro do Chávila, tá aqui. Aí tem vários, gente, vários sabores. Tem aqui na frente, ó, aqui é churro gourmet. Tem de, tem esse daqui de ameduim, brigadeiro, morango, brigadeiro, doce e leite e o de açaí. Brigadeiro de açaí eu nunca tinha visto, não. Ó, gente, é bem grande, ó. É dois reais a unidade. Aí fica aqui, ó. Fica de frente do Mercado das Mangueiras. Deixa eu mostrar aqui de longe pra vocês. Tá vendo? Fica aqui, ó. De frente do Mercado das Mangueiras. O Mercado das Mangueiras é aqui. Agora sendo do outro lado. Tá aqui, ó. Pronto, é que qualquer um é dois reais, né? Aí só muda o sabor, gente. Tá vendo? Ó, gente, tô aqui na feira. Como tá o chão? Tá todo enrolhado, né? Aí eu vou aqui pra comprar os produtos aqui. Tá bom a escolha, gente? Essas coisas assim, ó, de ameduim. Ó, gente, eu tô aqui. Acabei de vender dois na maquininha. Vendi, vendi dois. Eu tô aqui, na Guararapes ainda. Ó, gente, eu parei aqui, ó, né? Um carrinho aqui nessa avenida pra vender um de... Eu vendi dois de um real e agora tô vendendo mais um de um real. E aqui é o pão pizza, gente. Que esse aqui é de encomenda. Tá aqui embaixo. Ó, gente, aqui na loja de 18 de Prazeres. Eu tô vendendo dois de delícia de abacaxi. Vou vender aqui as meninas. Esse aqui é de delícia de abacaxi. Ó, gente, eu aproveitei. Eu vim aqui e me descartava pra comprar a bolsinha de sacolé. 4 por 30 e 5 por 30. Ó, gente, eu já tô aqui. A navaria, mãe, que era... As mesmas coisas, gente, de antes. Não chegou novidade, não. Ó, eu já vim aqui e já vendi. As meninas já comprou. Ó, a única coisa diferente que eu tô vendo aqui é esse carrinho. Tá? Quanto, senhora, esse carrinho? De bebê. Volta 800 reais, ó. E é daquele, bem chique. Ele é bem bonito. Esse na loja é caro, né? É dessa marca aqui. O de Driel foi desse, ó. Da Galzeira, né? O de Driel foi desse aqui. Desse, dessa marca. Não foi igual a esse, não. O de Driel foi rosa. Rosa com cinza. Pronto, gente. Já acabou o meu expediente. Tô indo pra casa, gente. Vou pra baralha pegar uma van pra ir pra casa. Eu tô gerendo impulso. E é isso, gente. A gente tem que ir pra rua mesmo, pessoal. Vocês têm que meter a cara aí pra rua. Ó, gente, eu vim finalizar esse vídeo aqui. Eu já tô chegando em casa. Ó, gente, graças a Deus não choveu. Tô aqui, ó. Tô com o carrinho aqui. Tô chegando em casa, pessoal. Me finalizar esse vídeo. Se você gostou, deixa o like, curta, comenta, compartilha. Gente, já tá escurecendo já. Olha a glória do carrinho. Tô descendo aqui a ladeira. Tô aqui, ó. Tô chegando em casa já, pessoal. Curta, comenta, compartilha o vídeo. Dizem aqui um beijo. E até o próximo vídeo, pessoal. Olha, as pessoas vão falar de você de todo jeito. De toda forma, as críticas vão vir. Cara, fala que você não tá trabalhando por conta da pandemia. As pessoas vão falar que você tá se vitimizando. Mas corre atrás do seu próprio negócio. As pessoas vão falar, isso aí não vai dar em nada. Para de trabalhar pra cuidar dos seus filhos. As pessoas vão falar que você não faz nada da sua vida. Mas deixa o seu filho na creche pra poder ir trabalhar. As pessoas vão falar que você não é uma mãe de verdade. Começa a cuidar da sua estética, da sua beleza, do seu bem-estar. As pessoas vão falar que você é fútil. Mas deixa de cuidar pra você ver. Vão falar que você é desleixada. Corre atrás de um emprego melhor pra você ganhar mais. As pessoas vão falar que você é arrogante, que você é ambiciosa. Mas fica ali no seu mesmo emprego ganhando pouco. Ah, você é acomodado. As críticas vão vir de todo jeito, de todos os lados. As pessoas sempre vão falar de você. Então faça por você. Trace metas, objetivos e faça por você. Porque de todo jeito as pessoas vão falar. Então prefira que as pessoas falem de você vencendo na vida. E não em momento de derrota. E aí E aí